Olá pessoal, vou começar esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que vocês podem estar fazendo junta de motores aí dois tempos, seja tanto para motosserra quanto para roçadeiras. A gente vai começar aqui com os seguintes materiais. A gente tem este papel aqui, que é um papel que você tira ele, essas carteirinhas de documento de carro e de moto. Você acha isso aqui em oficina de carro ou de moto. Pode utilizar também um papel que seja um pouquinho grossinho assim, mas que também não seja muito grosso demais e não pode ser utilizado daquele formato papelão, que é cheio de furinhos assim, goleadinhos, lá não dá. A gente tem aqui um martelo, um parafuso 6 milímetros, um pedacinho de madeira para a gente poder bater, uma tesoura e aqui a gente vai começar aqui com a base da carcaça. Lembrando que aqui, essa base aqui tem um guia aqui, tem dois guias na ponta aqui, então esse lado da carcaça a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar este aqui, que não tem nada. Então a gente começa aplicando graxa sobre a base. A gente vai aplicar a graxa sobre a base dele todinha. Você pode estar utilizando aí um papel de embalagem de algum produto, né? Lembrando também que não pode ser folha de caderno, que é muito fino, não dá uma vedação 100%. Mas uma embalagem que for mais firme, mais consistente dá para você usar. E aí a gente vem aqui, ó, pega o papel e coloca ele aqui, ó. Não pode tremer muito, tá pessoal? Aí tem que colocar ele rente aqui, ó. Deixa eu ver aqui, não treme, tá pessoal? Coloca ele com cuidado aqui, ó. A gente vai virar ele, vai apoiar sobre esse caderno aqui, ó. Porque esse caderno, na superfície dele é plana. Já da cerâmica aqui de casa, ela não... É uma cerâmica que é meio onduladinha. Então você coloca ele aqui, ó. Aí você... Aí você pressiona com o seu corpo em cima. Olha o peso do corpo, ó. Aqui eu tô precisando do peso do meu corpo, viu? Olha o peso do meu corpo, viu? E aí a gente vira ele pra cima. E logo aqui, ó. Olha o peso que a gente tem. Lembra? Aí a gente vai pegar aqui, ó. E vai... Primeiro... E aí a gente vai fazer esse aqui, ó. Vai ficar... E aí a gente vai pegar, ó. Colocou sobre a madeirinha aqui, ó. Vai pegar o parafuso. E vai colocar na posição dos furos, ó. Olha. E aí a gente vai pegar aqui, ó. E aí. E aí como é que ficou. Já com os furos já fixado, né? A gente vai pegar E vai Cortar E vai cortar ele Depois que você cortar Ele vai ficar assim Depois a gente pega ele E coloca ele sobre A carcaça que tem guia Né Esse aqui é a junta do Do bloco da carcaça A gente vem aqui Na carcaça Coloca ele Olha pra você ver como é que ele ficou A gente aqui vai Fixar Dois parafusos aqui Isso aqui é só pra demonstrar pra vocês Quando vocês forem Colocar Os trafos na hora de montar Vocês tem que passar a velha da rua Trava rosca Isso aqui a gente tem que colocar Porque a gente vai fazer A junta do segundo Agora Esse aqui a gente acabou de fazer A junta E com a cança A gente fixa Aqui ó Você vê que só um pedacinho Aqui pra cima Esse pedacinho a gente Pega e corta ele Depois eu corto Isso não é de ferro lá no vidro E aqui A gente vai fazer A junta da Aqui ó E a gente vai Vai começar a fazer Isso aqui ó A gente tem um papel Né E visto que aqui Ele tem uma Uma estreia aqui ó Essa estreia aqui Não deixa O papel Vai entrar lá Perfeitamente Você pode ver que não deixa Então a gente tem que pegar E tem que tirar Um pedaço aqui ó A gente vai pegar Vai tirar um pedaço Pode ver que ele entrou lá Perfeitamente ó Depois que ele entrou A gente vai pegar Vai passar Graxa na base Também Na barrilha todinha Você passa graxa Aí depois você vem do papel Que você cortou E pressione E pressiona E pressione E pressione a gente tira e o que a gente tem ó é isso aí ó então a gente vai fazer o seguinte vai pegar essa base aqui que não saiu tão perfeito por causa disso daqui ó e não vou enrolar perdendo tempo arrancando isso aqui porque senão o vídeo fica chato depois você arranca aí a gente vai primeiro vai furar esse aqui ó um furo um furo terceiro furo os furos estão feitos né então a gente vai cortar ó um dia que vocês cortar primeiro o interno tá vocês corta primeiro o interno depois vocês cortam o externo como vocês vão cortar o interno primeiro você sai um rasgo bem aqui no meio ó depois se vocês se dirige com a ponta da tesoura né para as extremidades aqui da junta ó e aqui você vai fazendo com muito cuidado ó por isso vocês tem que fazer primeiro o interno para não correr o risco de estar rasgando entendeu ó 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 tá vendo aí depois vocês vêm aqui ó e cortes aqui ó e depois você vem aqui e corta aqui ó tá pronto só junto dessa aqui uma vez eu paguei 15 real né e só para fazer o teste aqui ó no cilindro e aí e pode ver que ele entrou perfeitamente no cilindro né e o suro né alinhou certinho outra coisa outra ideia que eu vou dar para vocês quando vocês for montar aí vocês pegam uma miladinha de graxa assim ó não é para entupetar de graxa mas só para umedecer a peça a a junta na com a graxa porque ele dá um um vedamento melhor entendeu é espero que vocês tenham gostado do vídeo aí faça na casa de vocês aí é que vocês vão ter bastante resultado aí e vão poupar bastante dinheiro aí é isso aí pessoal valeu aí